Agora todas as atenções estão voltadas para o carnaval, mas nos CTs dos clubes, os trabalhos, claro, continuam. O Palmeira de Goianinha se reapresentou na tarde de ontem com novidade. O zagueiro Tiago Potiguar, que estava afastado, foi integrado ao time. Depois da derrota por 1 a 0 para o ABC, o Palmeira de Goianinha foi parar na lanterna do retorno. O verdão do Agreste se esforçou, chegou a ter um gol anulado. Mas terminou a segunda rodada sem pontuação. Para o técnico João Paulo, que acabou de assumir o comando da equipe, apesar do resultado, o time fez uma boa atuação. O contexto geral foi boa, né? Infelizmente a gente não conseguiu o objetivo, mas a gente fez uma grande partida. Eles assimilaram bem o que a gente pediu, entendeu? A gente teve a oportunidade de sair com a vitória, né? Mas infelizmente a gente levou um gol de bola parado, onde a bola passou por dentro da nossa barreira, onde não poderia passar. Mas no contexto geral, eles eram uma grande partida. O Palmeira de Goianinha fez uma boa campanha no primeiro turno e acabou na quarta colocação, depois do ABC, América e Globo. No retorno, o objetivo é manter essa atuação. Para isso, segundo o técnico, será preciso fazer pequenos ajustes. Realmente o time vinha com o professor Marquinho, né? Um belo trabalho, né? Como fez um grande primeiro turno, entendeu? É pouco, alguns detalhes aqui, um ajuste aqui, outro acolá, entendeu? Que a gente vai surpreender nesse campeonato. Na reapresentação, os jogadores participaram de um amistoso. Em campo, uma novidade. O zagueiro Tiago Potiguar. O atleta voltou a treinar no Palmeira de Goianinha. Por enquanto, o clube mantém um pré-contrato. Está trabalhando a volta do zagueiro aos gramados. Obrigado, senhor.